Pô, você viu que eu tatuei a boina da KLK? Mano, por que você fez isso, né? O Guaraná te proporciona essas coisas, né? Ah, por dinheiro eu faço qualquer coisa, né? Não, né? Fica 24 horas ao vivo? Imagina eu tatuar a boina da KLK, cara? Você não acreditou? Você nem me olhou Gente, um beijo, vamos junto É nóis, comprem no iFood, peçam Habibs, tomem Fusion Invista no Banco Pan Aposte na Blaze Assista ao Flow Disse que eu era muito nova Pra você mais Agora que eu cresci Você quer me namorar Baba o refrão, baba Calma então, eu quero fazer Como seria o show da KLK Se ela tivesse uma dobra, igual os caras do trap Vai, vai, vai Baba, baba, baba Baby, baba, baba Baby, baba, baba Baby, baba, baba Baby, oh yeah Baba, baba, baba Baby, baba, baba Baby, baba, baba, baba Baby, oh, assim é o segundo verso Você não acreditou Você não acreditou Você nem me olhou Disse que eu era muito nova Não acreditou pra você, mas agora que eu cresci Você quer me namorar Não vou acreditar nesse falso amor Que só quer me iludir, me enganar Isso é caô E pra não dizer que eu sou ruim Eu vou deixar você mamar Só mamã Só mamã Mamã Musical Baby, ma, 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 ma Baby, ma, ma, ma Baby Música Transcrição e Legendas Pedro Negri